Corazão Bichos, saiam dos lixos Paradas, me deixo mesmo as portas Rapos, é que são os sapatos Do cidadão civilizado Burgas, quer que tem minhas rugas Falci evitada, me deixo lá Doelinho peru, não se fudeu Porque aqui na vasta terra Só dos escroto é o que vai ter Bichos escrotos, saiam dos esgotos Bichos escrotos, venham inventar Deu lá, deu jantar Deu nome, balada Bichos, saiam dos lixos Paradas, me deixo mesmo as portas Atos, é que são os sapatos Do cidadão civilizado Burgas, quer que tem minhas rugas Ou seja, pegada Deu lá, deu lá, deu pelando Pra se fuder Porque aqui na vasta terra Só dos escroto é o que vai ter Bichos escrotos, saiam dos esgotos Bichos escrotos, venham inventar Eu lá, deu jantar Eu dobre, balada Bichos Dua briga Para, deu lá, deu lá, deu lá, deu lá 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 Do cidadão civilizado Que tem minhas rugas Com o rio da mulher A ser pegada É o que você não vai nem o pé do outro Não se fuder Porque aqui na face da terra Só bicho escroto é o que vai ter Bichos escrotos saiam dos escotos Bichos escrotos venham me enfeitar Vê lá meu jantar Meu nome vai lutar Everyone I know is low And not so far away And my heart belongs to no one So now sometimes I'm free Take my space between us And fill it up somewhere It's time for this space between us Fill it up, fill it up, fill it up, fill it up Fill it up, fill it up Fill it up, fill it up Fill it up Bichos 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 Rackos E os sapatos, e os cidadãos se utilizam Murgas, e os cidadãos Ao ser pintado, abrindo o trago, ele é um perudo Não se futeu